O menino de vovó vai matar a vovó, misericórdia, menino do céu, chegou o bonitão, o homem saco de açúcar, vixe, nossa senhora, eu já comecei mentindo, então o negócio é o seguinte, minhas gordinhas, as minhas mulheres, o homem, o saco de açúcar, é esse bonitão aí, agora eu sei que vai, depois que eu me carimbei dizendo que é o homem do saco de açúcar, menino, pelo menos uma coisa eu tô tendo certeza, açúcar azedão foi de vez agora, porque puta que pariu mano, dinheiro e mulher bonita, vou contar uma história pra você, só na mão dos outros, mas no esquerdo da cabeça não mulherada, porque o ano que vem, o homem do saco de açúcar, tá aí de novo meu garoto, pra perturbar vocês, tamo junto galera, aquele que me siga, eu sigo de volta, só de raiva, segura minhas gordinhas, porque o homem do saco de açúcar, tá na fita, tamo junto galera, é só pra passar o tempo, vamos que vamos!